Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre microfone de lapela. Talvez você já tenha se deparado com um problema semelhante ao meu, que quando vai fazer uma gravação, o que acontece? Um rádio alto, uma caixa de som tocando uma música, e para postar no YouTube não tem como, vai dar direitos autorais. Aí você pensa, bom, eu vou usar o microfone de lapela. Mas o microfone de lapela, ele tem uma certa limitação de isolamento. Se o som for muito alto, não vai isolar 100%. Aí você diz o seguinte, então usa o microfone de lapela cardioide, aquele que capta só o som que vem pela frente, você vai conseguir isolar muito. Bom, eu fiz isso. Eu comprei esse aqui, CM4501, não estou falando mal desse microfone, é que eu comprei e realmente para mim não funcionou. Bom, tá, o que eu venho usando então? Eu costumo usar esse aqui como um microfone de lapela duplo, onde um fica aqui em mim e o outro vai lá junto com a câmera, que facilita em uma hora de uma entrevista. Então esse microfone eu tenho usado. E esse microfone aqui, ele tem essa espuminha, e além dessa espuminha eu coloquei essa fita crepe. Isola, bastante isola, mas não, às vezes, se o som for muito alto, ele não dá conta de isolar o som de maneira correta. Ainda pega a música de fundo, então esse microfone, ele não consegue isolar do jeito que é preciso. Aí eu tive a seguinte ideia, peguei esse microfone aqui, ele é um microfone comum, que não é para ser usado em câmara de ação, em filmadoras, ele tem a saída P10, eu usei o P2, aí eu peguei minha câmera de ação, da DJI, deixa eu pegar aqui, eu tenho essa DJI Osmo Actual, ele tem esse adaptador, está vendo aqui, é a entrada para P2, e eu coloquei aqui. E aí, qual é o resultado? 100%, funciona, o isolamento é muito bom, gente, muito bom. Só que eu não tenho como eu trabalhar com um equipamento pesado desse. Olha só a grossura desses fios, é um peso absurdo isso aqui. Não tem como, não tem lógica. Então, eu abandonei esse microfone, falei, não tem jeito. Qual foi a saída, então? Então, eu pensei e fiz um projetinho aqui, soldei uma cápsula de telefone, essa é uma cápsula daquele telefone de mesa comum, ele é um pouco pesado, talvez existe um pouco menor, mais leve, eu tenho que pesquisar, investigar um pouco a respeito desse assunto. Aqui é uma ponteira P2, um metro de cabo, e aí eu coloquei na câmara de ação. O resultado foi excelente, muito bom, muito bom mesmo. Eu vou trazer para vocês agora, o som, eu vou ligar um som aqui no computador bem alto, é uma música que não tem direitos autorais, e para você ouvir que alto que é essa música, eu estou gravando aqui do telefone celular. Escuta só, escuta essa música aí. Então, vamos lá, vamos testar com o outro microfone de lapela. Então, aí, gente, eu desliguei o som agora, viro que alto que é. Câmera de ação, adaptador, microfone de lapela, microfone de lapela, e vamos lá, então, agora as imagens, e o som vai vir da DJI, da câmara de ação. Pessoal, o som que vocês estão vendo agora é do microfone de lapela comum, esse que eu tenho usado com isolamento duplo. E o som está aqui do meu lado, sendo tocado bem alto. Pessoal, agora eu vou para o segundo microfone de lapela, que é esse aqui, esse que eu montei, para vocês verem a diferença do comum para esse aqui. Vamos lá, vamos testar aqui. Agora as imagens, o som vai vir da câmara de ação. Pessoal, esse microfone tem que ser falado perto da boca, ele não pode ficar ali no pescoço. Ele tem que falar bem próximo para ele captar o áudio. E o som está ligado na mesma altura ali no computador. O que vocês acharam? Isolou bastante? Então pessoal, para o teste final, eu vou gravar o som da câmara de ação sem microfone de lapela com volume alto aqui. Câmara de ação sem microfone de lapela gravando direto da câmara de ação e da mudança e do outro com o computador. Então pessoal, eu encerrei aqui com a câmera sem microfone de lapela. Fica aí a dica de hoje desse vídeo. Espero que tenha sido útil. Se vocês tiverem alguma ideia, alguma opinião a respeito, deixem aí nos comentários. Se conhecer algum microfone de lapela que consiga trabalhar com essa eficiência aqui desse microfone, também deixe um comentário aí. Tudo que possa ajudar aí o pessoal que precisa realmente do microfone de lapela com eficiência. Valeu gente, então eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, faça parte aí do canal Grava Brasil. Até o próximo vídeo. Toda semana uma novidade, um vídeo para você. Até mais. Tchau para vocês.